Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedálios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Desembarcador Frederico 37 e aproveite. O Denner Clayson é filho da Dona Maria Arlete, de 73 anos, que está internada lá na UPA de Patos de Minas. E na quarta-feira, Denner, aconteceu um fato curioso com a sua mãe. Conta pra gente o que aconteceu com a Dona Maria Arlete. Olha, aconteceu um caso, eu acho que inesitado aqui em Patos de Minas. Por quê? Qual o problema? No terceiro dia que minha mãe está internada na UPA, os médicos fizeram vários exames para ver onde está a infecção dela, que ela está com fortes do abdominais, e todo tipo de exame não conseguiu. Aí optaram para fazer uma tomografia, vamos dizer assim, de contraste, para localizar onde está o problema da infecção. pararam com os medicamentos dela por volta das 14h30, lá na UPA, e levaram ela às 13h, às 15h, para o Vera Cruz. E nesse período, a ambulância da UPA levou ela e deixou ela no hospital, no Vera Cruz, e retornou, e largou ela no hospital. Aí passou quatro horas, cinco horas, seis horas, sete horas, oito horas da noite, nove horas, o meu sobrinho me ligou e falou, tio, a minha avó está aqui no hospital, aqui, passando mal, sentado na cadeira, e o pessoal da ambulância não veio buscar ela. E ela é uma pessoa, entendeu? Com sérios problemas, entendeu? De saúde, problemas crônicos. E o pessoal ligou duas vezes lá no SUS Fácil, na UPA, e eles falaram que não tinha veículo, não tinha condição deles buscar ela. Quer dizer, eles tiraram ela de dentro da UPA, levaram para o Vera Cruz e esqueceram ela no Vera Cruz. Exatamente. Esqueceram ela no Vera Cruz. Largaram ela literalmente lá, como se diz, vocês se viram. E aí, você ligou para a central para pedir para que a ambulância buscasse a sua mãe. E qual foi a resposta que você recebeu? A resposta é que não tinha. Não tinha carro. Não tinha ambulância. Não tinha ambulância, não tinha motorista, entendeu? E minha mãe ficou aguardando. E a primeira vez que ligou, falaram que a ambulância estava a caminho em 40 minutos, mas 40 minutos se tornou praticamente 5 horas após. E isso ela com soro ligado, tomando medicamento? Ela não estava com soro, ela estava com um trio aí no braço, entendeu? Da infecção, poxa, que a pessoa saiu de um estabelecimento fechado hospitalar e vai para outro e fica com aquilo ali no braço ali, sem utilização nenhuma, com medicamento algum, entendeu? Isso aí agrava mais o paciente. O que a família fez, Daniel? O que a família teve que fazer? Olha, me ligaram por volta de 10 para as 9 da noite. Eu tive que descer, pegar o meu próprio veículo, descer até o hospital, colocá-la dentro do veículo, que é um veículo pequeno, entendeu? Com a maior dificuldade, porque ela tem já os problemas, os joelhos dela, as pernas não dobram, entendeu? Tivemos que colocar dentro de um veículo particular e transportar, voltar com ela novamente para a UPA, porque ela estava internada na UPA, entendeu? E eu cheguei lá e ninguém sabia do paradeiro dela. Simples, foi um descaso, assim, escancaradamente. Com a pessoa que eu conversei na UPA, do SUS Fácil, o responsável, ele me disse que isso acontece o tempo todo. Mas eles nunca tomaram providência nenhuma. Como eu falei com ele que eu ia tomar algumas providências cabíveis, aí ele falou, então você toma suas providências cabíveis, porque isso é desumano. Você achou que foi um descaso com a sua mãe? Exatamente, foi um descaso grande. Tanto é que eu fiquei chocado com esse fato e o local onde ela estava, que ela estava internada. As macas, a maca que ela estava internada praticamente tinha quase 1,30m de altura. Uma pessoa idosa, que não consegue se locomover, como que sobe numa maca dessa altura? Ela não está numa cama. Ela não estava numa cama. Depois desse fato, eles correram e colocaram ela para o fundo, na área de internação. Mas, aonde ela ficou, que ela ficou por três dias, em cima de uma maca, com um colchãozinho de um dedo, mais ou menos, de espessura, ou uma pessoa obesa, com dores abdominais, completamente, cara. Olha, nem presídio tem uma sala tão devastada igual tem ela na UPA lá. Como é que está a situação? Ridícula. As macas, tudo rebentada, as paredes, todas elas quebradas, com aquela espuma de fibra de vidro saindo para fora, com os pacientes deitados ali, muitos com problema de respiração, próximo daquela lã de vidro ali. A coisa está, gente, está visivelmente um absurdo. Se as pessoas cabíveis não tomam a providência disso aí, quem é que vai tomar? Dene, agora sua mãe está internada lá, esperando também para fazer uma cirurgia, né? Já são cinco dias de espera, aguardando uma transferência para conseguir fazer a cirurgia pelo SUS. É, agora ela está contendo essa... que ela estava com uma infecção muito grave no abdome. Então, a gente vai esperar ela tomar essa medicação, medicamento lá da UPA, terminar. Aí ela vai para casa para a gente entrar com o processo para conseguir essa cirurgia que ela vai... tanto precisa. Dene, você decidiu falar, decidiu tornar esse caso público até para cobrar uma solução. Primeiro, para o problema da UPA, que está em situação precária. E segundo, para que casos como esse não voltem a acontecer. Exatamente, que casos como esse não venham a acontecer. Não é porque é minha mãe. Não. Eu acho... Segundo a pessoa que trabalha lá no SUS Fácil, ele falou que isso acontece o tempo todo. Ele falou para mim, pessoalmente, que acontece o tempo todo. Agora, se as pessoas não comunicam com os órgãos cabíveis de imprensa, entendeu? Vai falar com quem? E quem? Aonde que eles vão procurar os direitos? Se você entra na UPA, se você é grosso com eles, com falta de educação que eles podem interpretar, tem aviso para todo lado, entendeu? Desacata funcionário público é crime, é lei. E quando desacata as pessoas, igual fizeram com a minha mãe? Largaram ela lá no hospital lá e não está nem aí, mudaram os plantões, ninguém ficou sabendo de coisíssima nenhuma, entendeu? Cadê a Secretaria de Saúde nessa hora? Cadê? Entendeu? Como se diz, a cadeira principal daqui de Patos de Minas aqui vive falando que está mudando, está mudando. Está mudando o quê que está mudando? Até agora eu não vi mudança nenhuma. Muitos não viam mudança nenhuma. Entendeu? Segundo, diz que está reformando. Reformando o quê? Uma reforma começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Passar uma simples tintazinha numa parede, isso não é reforma. Isso é uma tapeação. dida-se. Deux, deさんinha. Vamos lá.